Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Tudo bem. Sabe quem é esse moço aqui? Marcos Vinícius. Marquinhos é um dos grandes nomes da comunicação esportiva e também carnavalesca da Super Rádio Tupi. A gente vai bater um papo com ele, que também ele tem muito a ver de Vasco pra Gama. Cobriu o Vasco, esteve em grandes conquistas vascaínas, né? Ele é assim, com o tal de Romário, amigo e irmão, grande Romário. Alô, baixinho! E conhece como poucos a vida, a história do Vasco da Gama. Esse é o braço direito do Apolinho, o show do Apolinho aqui na Super Rádio Tupi. E quero explorá-lo daqui a pouquinho. Pode ser, Marquinhos? Vamos nessa. Vamos nessa? Na historinha? Chamado do ídolo, vamos dentro. Então vamos lá. Mas primeiro você tem que se inscrever no nosso canal, está passando aí embaixo, né? O Arlington Campus FC. E você também vai habilitar o sininho pra receber todas as nossas notificações. Vai dar o joinha pra fortalecer todo o nosso trabalho. Vai espalhar pros amigos. E eu quero que você comente também sobre as nossas matérias. E esse moço aqui vai dar o que falar, porque ele mexe também com carnaval, que é outra paixão carioca, né? E que o Brasil, o mundo, vem ao Rio de Janeiro pra ver o nosso carnaval. Será que o carnaval desse ano vai bombar? Tá tudo pronto? Será que tem alguma novidade do carnaval? Ah, ele vai contar tudo pra gente já já aqui no nosso canal, depois da vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos do canal, Marcos Vinícius está comigo aqui na Super Rádio B. Tá tudo bem, Marquinhos? Obrigado pelo convite, pode participar do seu canal. Já estava te devendo há algum tempo te trazer aqui. Primeiro que a gente fala muito de Vasco da Gama, a gente fala muito de Rio de Janeiro. E você tem a cara do Rio, primeiro porque é um moço de Itaperuna. Você nasceu em Itaperuna? Não, eu nasci aqui no Rio, na Vila Militar, meu pai Militar. Só que ele tem uma boa parte da família dele de Itaperuna, né? Mas ele veio pra cá e a boa parte da família dele lá. Aí o detalhe, boa parte da família da minha mãe também de Itaperuna. As famílias se conheciam da minha mãe com o meu pai. Meu pai conheceu a minha mãe pequena. Depois eles cresceram, cada um foi pra um lado, se reencontraram, casaram. Mister B nasceu. Mas é, então eu tenho lá, eu tenho parentes, pai de pai, pai de mãe, muitos primos. E é bacana, a cidade é maravilhosa. Me ajuda aqui, o Apolinho também tem vários parentes em Itaperuna. Coincidência, também a irmã dele morou muitos anos em Itaperuna, casou com um conceituado médico lá de Itaperuna. E viveu boa parte da vida dela lá em Itaperuna, né? Que bacana. Itaperuna é uma doce cidade. Marcou muito a minha vida, porque eu cheguei ao Rio em 1985, e lá com o nosso querido Roberto Troca Letra, né? Já falecido, Roberto Suede. Já falecido, Roberto Suede. Com o pessoal todo lá. Norto, Norto, Nacife de Mendonça. E o Porto Alegre subindo da terceira para a segunda, depois da segunda para a primeira. E eu fiz esses jogos aí com o meu amigo Cláudio Neves. Aí depois virou Itaperuna, né? Aí virou Itaperuna. Eu sou da época do Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Marquinhos, você fez muitos anos Vasco da Gama. O que o Vasco representa na sua vida? Ah, na minha vida profissional é muita coisa, Wellington. Eu vou te explicar por quê. Porque eu comecei muito cedo, gente. Eu comecei por 20 anos. Era muito novo, né? Até aqui na Rádio Tupino Jornalismo. E logo em seguida, o Carlos Marcondes me chamou para fazer aí. Você era o Dessé, você se lembra disso? Sim, eu era o Dessé. Eu era o Dessé, eu era o Dessé. Eu era o Dessé, eu era o Dessé. Então, em 86, o Ronaldo... Até lembrei isso ontem com o Ronaldo. O Ronaldo Cássio já estava deixando a reportagem para ser comentarista. Então, eu tinha que colocar alguém para cobrir o Vasco. Estava aquele menino ali na redação, na redação compreendida da Tupi, da Rua do Livramento. E me colocaram, me testaram ali no Vasco. O Cleber Lente era o chefe da equipe, o Ronaldo Cássio, o Alceis, o Sérgio Noronha, o Edson Alves, o Bom de Bola. Uma equipe maravilhosa. Então, eu comecei a cobrir o Vasco ali na ausência do Ronaldo Cássio. Um dia, outro dia, ele não ia. Enfim, estava começando ali a deixar a reportagem. E era você fazendo muito o Vasco e eu fazendo muito o Flamengo. Foi para o Marco Aurélio Visão. O Marco Aurélio, exatamente isso. Exatamente. A Corel tinha várias férias para cumprir. Foram dando férias para o Marco Aurélio. E eu agradeço muito a isso. Porque, se hoje eu conheço muita gente do Flamengo, além do próprio Vasco da Gama, graças àquelas férias do Marco Aurélio. Então, eu comecei a cobrir clube fazendo o Vasco em 86. Aí, em 87, 88, 88, eu fui para a Rádio Globo. Mas demorei a fazer clube lá na Rádio Globo. A gente fazia de tudo lá. Produção, clube, folga, aquela coisa toda. Então, somente em 1995, eu fiz o Botafogo. Meu primeiro clube que eu cobrir na Rádio em 95. Aí, em 95, 96 e 97, o nosso companheiro Rui Fernando teve um problema lá com o Vasco. Saiu da reportagem. O garotinho me colocou para cobrir o Vasco em 97. Aí, de cara, o Vasco, campeão brasileiro em 97. Aí, em 98, campeão estadual, campeão da Libertadores, da América, dono do centenário. Que legal. E aí, eu fui para fazer o Mundial de Clube. Fui para o Japão. Aí, em 99, o Vasco foi campeão do torneio Rio-São Paulo. Aí, em 2000, o Vasco ganhou tudo. Foi campeão brasileiro, campeão estadual. Formado em uma fase exuberante. Então, eu peguei. Além disso, o Eurico Miranda, tinha uma parceria com o NetJones Bank. Ele montou uma baita equipe de futebol. O futebol era campeão, o Juninho, o Enfim, o Juninho Paulista, o Juninho Pernambucano. E ele montou uma baita equipe de vôlei feminino e masculino. Tinha basquete. Uma baita equipe de basquete. Ele levou a maior delegação. Contratou todo mundo. Eu até me lembrei agora... Para a Olimpíada de 2000. Até o Cavalo ele contratou. O Cavalo refugou lá na hora. Eu até me lembrei agora que faleceu recentemente a Isabel do vôlei. A Isabel era técnica do vôlei. Era a Isabel com a mulher do Claudio Adão, a Paula. A Paulinha, a Paula. Montaram aquele time todinho. A Isabel era treinadora, não me lembro bem. A Fabi começava. Tinha o Charles Birtz. Era o homem do basquete. O Vasco tinha um baita time de basquete. Era impressionante. Contratou o Giovanni do vôlei. E você me fez lembrar agora que os seguranças do Vasco ficavam loucos com o basquete porque o Eurico não entrava no Maracanãzinho e ficava rodando em volta do Maracanã para o tempo passar para o Vasco ganhar o jogo do basquete. É verdade isso. A história é verdadeira. Que loucura essa coisa. Então a gente fazia o treino, acabava o treino, aí a gente ia ver o futebol, a gente ia ver o treino que era tanta estrela que a gente acabava vendo o treino do basquete, ia ver o treino do vôlei, que era estrena mais à noite. Você quer ver o outro time que o Vasco teve? De futsal. Também. O Manoel Tobias. Ou entre outros craques. Entre outros craques. Era impressionante. Que loucura. Uma fase maravilhosa do Vasco. E ganhava tudo. E eu cobri no Vasco, ali na Rádio Grupo. Então eu fiquei marcado, aparecia bastante, né? Sim. Tinha bastante assunto, bastante reportagem para fazer. Porque isso foi muito importante para mim. Para quem não entende muito assim de jornalismo, mas como funciona isso? O time que está ganhando, que está em evidência, ele ganha um espaço maior na programação. Exatamente. Então, o Vasco está muito bem no campeonato. É lógico que você vai participar mais da programação. Você vai entrar no programa da Cidinha, você vai entrar no programa do Pedro Augusto, no Antônio Carlos, no Clóvis Monteiro, no Heleno Rotai. Então, o Marco Vasco faz o dia a dia do Flamengo. E o Flamengo nessa ótima fase. Com muitas estrelas, né? Trabalha mais. Trabalha mais. Ele fica mais tempo no ar do que a gente. Trabalha mais, tem mais troço para editar, mais matéria, mais entrevista. E naquela época, a gente nem entrevistava os jogadores. Tinha liberdade. Você escolhia o jogador que você queria falar. Hoje em dia, já não tem. Então, tinha muita estrela. E o ouvinte não quer saber dessas estrelas, o que eles estão fazendo. Então, a gente tinha muita coisa para fazer, muita coisa para acompanhar. Marquinho, e você conhecia o pai do jogador, a mãe, os irmãos, a esposa, os filhos. É verdade. Você tinha um relacionamento de amizade. A gente era convidado para aniversário de filho. Eu estava com o Zinho, agora o nosso Crisão César de Oliveira, filho, lá na Copa do Mundo, lá no Catar, e a gente lembrando da mãe dele. Várias vezes o Zinho fazia um feijoado, um feijão gordo, como ele diz, na casa dele com os jogadores do Flamengo. E eu ia. Ele me chamava. Você está convidado. E a gente ficava lá com o velho da mãe. Toda segunda-feira, o Edmundo fazia um churrasquinho na casa dele, lá na Barra da Tijuca, e tinha o futebol lá do Edmundo. Aí ia lá o Pedrinho, ia o Ramon, ia o Donizete, aquela turma ia jogar a pelada lá. O Edmundo era atacante na pelada do Edmundo. O Edmundo, para não desequilibrar a pelada, o Edmundo era goleiro. É mesmo? Na pelada dele, o Edmundo era goleiro. Eu não sabia dessa. O Edmundo era goleiro. Ele agarrava bem. O Edmundo era atacante. E a sua relação com o Romário? Como surgiu essa amizade forte sua com o Romário? Porque a gente ficava seguindo o Romário, falando de ali, a gente tentava acompanhar, de tanto ser chato, aí o Romário deu essa abertura. A gente acabou se conhecendo, nos tornamos amigos, ele acabou tendo a confiança, porque a gente tinha proximidade com o jogador, então o jogador tinha oportunidade de conhecer o cidadão Marcos Vinícius, o cidadão Hélio, sem conhecer o jornalista Hélio. E o jornalista Hélio tinha chance de conhecer o ser humano Romário. Tinha essa ligação. Aí você começa a conviver, aí passa a acontecer a relação de confiança, de amizade, separando as coisas, você tem que separar. Se o jogador atua mal, tem que dizer, se atua bem, tem que dizer. Se fez uma bobagem, tem que divulgar. Isso tudo é esclarecido, mas não tem trairágio. Não tem trairágio, né, eu brincava com isso assim, dia de folga, folga, vocês vão para lá, vocês vão para lá, eu vou para cá. Se der BO, se der politinho de ocorrência, tem que divulgar, tem que divulgar. Se não der BO, é problema de vocês. A gente não ficava de babá de jogador. Você ficava, todo mundo, com a sua devida responsabilidade. Eu comecei a acompanhar a carreira do Romário, os gols, ele se interessou, o Gilmar Ferreira, que também é um brilhante jornalista, tinha as contas, a gente se uniu ali, aí eu passei, como estava mais próximo, o Gilmar já tinha outros compromissos no jornal, no ex, eu comecei a acompanhar mais os gols, o Romário sempre se interessando em saber ali os desafios, onde ele poderia ultrapassar, como é que estava a contagem de gols, enfim, ele se interessava, se motivava com isso, e isso nos aproximou ainda mais. Então, me ocorreu até agora, a pergunta, talvez tenha motivado o Romário, já com uma certa idade, buscar o milésimo gol. Com certeza, ele sabia que, se marcar mais três, tu vai fazer quatrocentos e tantos, se fizer mais cinco, tu vai chegar a marca tal, voltar a passar fulano de tal, isso ele encontrava motivação, isso fez com que ele jogasse até os 42. Que loucura, né? Para quem pensou em parar com 28, com 29, com 30, até os 42, depois que fez o mil, muita gente acha que ele não fez mil gols, ele fez mil gols, a gente contou todos os gols dele, desde o infantil, jogos, o Vasco tem isso lá registrado, não são mil gols como profissional, você tem tantos gols como amador, juvenil, são jogos que tem súmula, Que tem súmula, e depois dos jogos que ele fez como profissional. É porque tem gente que perturba o Romário, não, para chegar mil gols você tem que jogar contra o time do sindicato, dos rodorriados. Não, nada disso. Não, o Romário, o primeiro que não precisa disso. Não precisa. Pelo amor de Deus. Ele fazia muito gol mesmo, fazia muito, é demais demais. Acho que se deixar, a gente conversa aqui o dia todo. Tem tanto, é verdade. Carnaval, o carnaval vai ser quando esse ano agora? O carnaval vai ser no calendário oficial, O calendário oficial. Por que eu estou te perguntando? Depois da pandemia, ficou tudo de perna para o ar, então volta ao calendário normal. Volta ao calendário normal, está tudo certinho, já com quase tudo vendido na Marquês de Sapucaí, os camarotes, as frisas já esgotadas. Os preços são os mesmos no ano passado? Aumentou? Você tem essa informação? Eu não me lembro agora de cabeça, Weritor, sinceramente, o preço, mas se aumentou foi pouca coisa. Foi pouca coisa, mas já está tudo vendido. E vem cá, a minha beija-flor vem bem? beija-flor com os excluídos aí, falando do bicentenário da independência, vem com baita de um enredo. Toda gente dizendo até que pode ter repetido o enredo do ano passado, não está repetindo o enredo do ano passado, não. Parece, mas não é. E a Mangueira? A Mangueira com a África, o samba da Mangueira é espetacular. É o melhor samba? Um dos melhores. Quais são os bons sambas? Na minha opinião, coloco a Mangueira, belíssimo samba. Eu coloco a Grande Rio, que vai homenagear o Zeca Pagodinho, baita de um samba. Que bacana. Paraíso do Tuioti, tem um sambasso também. De novo, né? De novo, com belíssimo samba. E nós temos aí enredos variados. O Natan, meu filho, quer saber se a portela do coração dele tem um samba bom e vem bonita. A águia vem bonita. Vem bonita. Dessa vez, o Renato Laje, a Marçalaje, prometendo uma águia, bem os carros, bem gigantescos. Bem do estilo do casal, o estilo do casal realmente é esse. Eles gostam, né? E vai falar do centenário da portela. Opa! O samba, até no início, eu ainda fiquei, poxa, parecia que faltava algo mais. Mas no mini desfile que aconteceu agora recentemente na cidade de Samba, eu já vi uma... Eu já gostei. A empolgação, do canto. Claro que é diferente. É na hora, né? Mas já deu para sentir que a escola vai fazer um bom desfile. Eu espero, até porque eu sou portenense. Ah, que bacana, que bacana. E a gente... Vai fazer um bom desfile. Eu citei aqui Beijapô, Mangueira, Portela, você falou também na Grande Rio, a gente está falando de todas as outras grandes escolas que merecem o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa admiração, né, Marquinhos? Porque se você nunca viu, se você nunca viu um desfile de escola de samba na Marquinhos Apucaí, te dê de presente. Porque o que é um desfile de uma escola de samba? É uma peça teatral representada por 3.800, 3.500 atores figurantes e com uma música, tema. Esse é o desfile de carnaval. E é uma coisa muito linda. É uma coisa muito linda. Então, o samba vai contar a história que você está vendo passar ali. Então, se você lê a sinopse, lê a letra do samba, vê a escola passar ali, você vai ver exatamente isso que o Alisson está falando. É uma belíssima peça teatral com cada ala, com suas alegorias, representando essa peça aí por 75 minutos para passar ali e para apresentar. E olha, quer entender um pouco mais do Carnaval Carioca? Eu te convido todos os sábados de nove à meia-noite. O Marcos Início, ele tem um carinho tão grande com esse programa, que é o Botequim do MIS, ele fica a semana toda fazendo esse programa. O programa é de nove à meia-noite. Ele chega aqui... São três horinhas. Ele chega aqui tipo quatro da tarde e já está na Tupi, já preparando, fazendo os contatos. E os carnavalistas vêm aqui, o pessoal da Alieza vem aqui, as madrinhas de bateria, as princesas. O que não falta são mulheres bonitas vindo ao programa. O que não falta é assunto, né? Ele não falta assunto, né? Isso é cultura. Então, você tem aí nas escolas de samba, são várias escolas de samba, a gente normalmente fala mais do grupo especial, mas nós temos aí várias escolas de samba da série ouro, na série prata, na série bronze, nas escolas que desfiram da Intendente Magalhães. São muitas escolas de samba, cada um com a sua história e essas escolas com os seus artistas, né? E com as suas dificuldades que você ajuda não só a resolver, mas mostrar para a comunidade, mostrar para o mundo do carnaval, ó, a escola tal está com essa dificuldade. Eu fico desesperado, no final de ano, quando pega fogo nos barracões, meu Deus, eu morro a cada notícia dessa, viu, Matheus? Infelizmente, aqui sempre, todo ano tem uma história, tomara que isso não aconteça, tomara porque é difícil. Proteja as escolas de samba, mesmo sendo uma festa profana. Tomara sim, tomara. A gente está aí para divulgar exatamente essa cultura, né? A rádio permite que a gente tenha essas três horas, então tenta utilizar da melhor maneira possível, mostrando a história dos artistas, das escolas de samba. Essa é a nossa intenção. Há quantos anos a Tupi transmite o carnaval? Agora, em 2023, 63 anos. 63, cara. Muito bacana, né? 63, já é uma tradição, né? E se a Tupi é a cara do Rio, o carnaval é o Rio de Janeiro, então a Tupi tem que transmitir o carnaval do Rio de Janeiro. Marquinhos, obrigado. Obrigado, ídolo. Eu te agradeço muito pelo seu carinho. Obrigado aí, galera. Um baita profissional, um grande amigo. Nosso ídolo. E é um prazer recebê-lo aqui no nosso canal Wellington Campos. Parabéns também pelo teu trabalho que o Wellington, o cara é um incansável, a gente já viu, mas já está o Wellington, não larga o microfone, mas é o profissionalismo, né? De um cara que é bilegado, dedicado e que não abre mão disso. Esse é o Wellington Campos. Maravilha. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí. Está passando tudo embaixo o Wellington Campos FC. Conte para os seus amigos. Espalha. Qual que é a sua escola? Você está esperando o quê do carnaval da sua escola? Você gostou das histórias do Marquinhos aí, do Vasco da Gama? Então, comenta aí. E não deixe de ouvir o Marcos Vinicius na Super Rádio Tupi todo sábado de nove à meia-noite. Agora, está no show do Apolinho, está nas nossas promoções do departamento de marketing da Super Rádio Tupi. Daqui a pouco entra a Cidinha. Marcos Vinicius, você está onde? Eu estou no shopping tal, na promoção tal. Está lá o Marquinhos. É outro incansável. Estou lá com o povo. É bom que isso é um termômetro bacana, você ao lado do povo. E Maracanã, São Januário, está sempre com o microfone da Tupi. Está nos camarotes. Vira e mexe, está nos camarotes lá. O dia ele apareceu, porque eu não sei quantos espetinhos. Você estava no camarote do Zico aqui. O Zico mandou trazer um espetinho para os operadores aqui na Tupi. Você lembra disso? É. Alô, Galinho. Um beijo, carinho. Roberto Dinamite. Saúde, meu irmão. Saúde, nosso hobby. Deus quiser. Aqui nos estúdios da Super Rádio Tupi, Marcos Vinicius e Wellington Campos. Fiquem com Deus. Tupi, Marcos Vinicius e Wellington Campos. 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 Tupi, Marcos Vinicius e Wellington Campos.